Vamos nessa então, gente. Nesta quarta-feira, falar que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, atendeu o pedido da Polícia Federal e autorizou a corporação a ter acesso aos dados da investigação do Facebook, que acabou suspendendo dezenas de contas de assessores e aliados da família Bolsonaro na semana passada. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o pedido da Polícia Federal foi feito no inquérito que apura o financiamento dos atos antidemocráticos e no inquérito das fake news. Ainda segundo o jornal, a decisão foi tomada na semana passada, mas revelada hoje. O documento enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal foi assinado pela delegada Denise Dias Ribeiro. Há cerca de um mês, um despacho da delegada gerou polêmica. Isso porque ela solicitou a Alexandre de Moraes uma postergação ou até cancelamento da operação que pegou bolsonaristas por divergências de metodologia. Entre os argumentos usados, Denise alegou risco desnecessário à estabilidade das instituições. Deixa eu começar essa tarde aqui com o nosso comentarista convidado. Vai lá, Zedo! Mais um capítulo aí desse embate que houve entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Bolsonaro, que vinha numa agressividade muito grande, ele e os partidários em relação ao Supremo. De certa maneira, houve uma invertida aí quando o Alexandre de Moraes determinou aquelas prisões e operações de busca e apreensão. E também com a prisão do Queiroz, o Bolsonaro deu uma recuada na agressividade que ele vinha tendo em relação ao Supremo. e agora o Alexandre de Moraes deu curso às investigações autorizando o acesso da Polícia Federal aos dados do Facebook. Como a Polícia Federal hoje está sob relativo controle do Bolsonaro, eu falo relativo controle porque os delegados têm muita autonomia e a instituição preza sua autonomia, essa investigação, a tendência dela é seguir o curso normal dela. O que vai determinar os desdobramentos agora é a gravidade dos fatos que forem apurados pela Polícia Federal. Eu acho que o ambiente, apesar desse estresse agora mais recente do Gilmar com os militares, nós vamos tratar disso daqui a pouco, eu acho que o ambiente, de modo geral, é no sentido de evitar um choque maior entre as instituições, entre o Executivo, o Judiciário, o próprio Congresso. Eu vejo essa decisão do Alexandre de Moraes como uma coisa até de praxe, de rotina. Perfeito. Luiz Carlos, se você, por um acaso, quiser, em seguida das falas do Josias e do Constantino comentar, basta você levantar a sua mão que a produção vai me avisar e em seguida eu te passo a palavra. Vai lá, Josias. Olha, era previsível que o ministro Alexandre de Moraes acionasse a Polícia Federal. E a Polícia Federal, a entrada da Polícia Federal, nesse caso aí do Facebook, ela é inevitável e até necessária. Ao desativar as redes administradas anonimamente pelo bolsonarismo, o Facebook se justificou dizendo que as páginas, contas e os grupos exibiam um comportamento inautêntico coordenado. Inautêntico é falso. Coordenado pressupõe a presença de coordenadores. Então, é preciso esclarecer quais foram as falsidades difundidas nas redes sociais e quem comandou as mãos que operaram os teclados. De acordo com o Facebook, há entre os difusores de raiva e desinformação assessores do presidente da República e dos seus filhos. Olhando-se a lista de nomes, verifica-se que o presidente Bolsonaro tem um espinho no pé. Esse espinho se chama Tércio Arnaud Tomás, que é o assessor especial da presidência, tem escrivaninha lá no terceiro andar do Palácio do Planalto, a poucos metros da sala do presidente, e ele foi apontado como o braço operacional desse chamado gabinete do ódio no Palácio do Planalto. Recebe ali um salário de R$ 13.600 por mês. Se ficar demonstrado que o Tércio é remunerado pelo contribuinte para desperdiçar o seu expediente, industrializando raiva e falsidades nas redes sociais, o presidente pode ter um problema. A Constituição proíbe que presidentes sejam processados por eventuais delitos cometidos antes da posse. Mas todos os indícios apontam para o funcionamento dessa rede clandestina nos anos de 2019, 2020, o que empurra a encrenca para dentro do mandato do presidente Bolsonaro. Na única manifestação pública que o presidente fez sobre esse caso, ele jogou o Tércio para baixo do tapete. Em vez de explicar o que faz esse assessor lá no Palácio do Planalto, ele preferiu omitir o nome do assessor e desconversou. Desafiou a imprensa ali a mostrar manifestações de ódio nas suas redes sociais e nas redes sociais dos filhos. Mas não é isso que a Polícia Federal vai investigar. as páginas oficiais do Bolsonaro e da sua prole, elas continuam no ar. Não é esse o problema que o Facebook apontou. O que se investigará é a suposta manipulação digital anônima contra instituições, adversários e contra a própria sociedade, que merece que a política seja feita sem máscaras. Então é bom que a Polícia Federal entre nesse caso e que investigue, diga o que de fato aconteceu. Muito bem, vamos seguindo aqui agora ouvir o Rodrigo Constantino. Vai lá, Constantino. Paulo, nada disso cheira bem. A gente vai indo para uma notícia atrás da outra e esquecendo do principal. O inquérito de fake news aberto pelo Dias Toffoli, cuja relatoria foi dada ao Alexandre de Moraes, ele é ilegal. É vício de origem, para usar o eufemismo deles. E o próprio Alexandre de Moraes é um ministro suspeito de qualquer coisa que envolva esse caso, porque ele está numa postura persecutória em relação a bolsonaristas. Outra coisa que se deixa de lado quando a gente comenta essa notícia é qual o crime do qual o presidente ou os bolsonaristas estariam sendo acusados aqui. Espalhar raiva, mentira pela internet, espalhar narrativas, como usou lá a delegada, inclusive no pedido. Bom, se espalhar narrativas ou mentira ou raiva for crime, eu não sei onde está tipificado isso no Código Penal, peço encarecidamente que alguém me aponte, mas se isso for crime nós temos que ir adiante aí com investigações envolvendo Globo, Folha de São Paulo, New York Times também agora, e por aí vai. Então, isso não é uma exclusividade do presidente Bolsonaro. Na verdade, o que está por trás disso é uma tentativa de criar uma narrativa de que a derrota nas urnas pela esquerda e que os ataques, muitas vezes furiosos, aos ministros do Supremo Tribunal Federal são apenas uma coisa de uma rede clandestina e criminosa comandada por Bolsonaro ou seus filhos. E não é nada disso. Perderam nas urnas porque são incompetentes, porque são muito ruins, porque roubaram muito o país e porque havia uma demanda reprimida por uma guinada mais à direita, liberal conservadora. E as críticas e os ataques aos ministros do Supremo não dependem de nada vindo do Bolsonaro, até porque esses dias aí com novos ataques, inclusive um, esse sim, um tanto criminoso e absurdo do ministro Gilmar Mendes comparando o governo com um genocídio e que encontrou na mídia mainstream um bando de jornalistas passando pano, justificando a fala indefensável dele. O silêncio do presidente essa semana está claro para todo mundo, enquanto que as redes sociais estão batendo, batendo pesado nos ministros e nos Gilmar Mendes. Então, nada disso depende de comando central. Isso aí é uma coisa orgânica. O fenômeno não foi compreendido por boa parte ainda da mídia. Ou então fingem não entender porque querem manter uma certa narrativa. Então, nada disso me agrada. O inquérito em si é absurdo. O Facebook tem o direito de usar o critério que foi. Inclusive, só acho perigoso ele não usar um critério isonômico, porque aí cria a imagem de que há uma perseguição e todo mundo sabe que nas redes sociais já existe isso. Uma perseguição a grupos mais conservadores. isso é público e notório. Então, nada disso é bom. São plataformas neutras. Não deveriam fazer esse tipo de filtro político e ideológico. Agora, quando envolve polícia e inquérito ilegal e ministro do Supremo, aí a coisa fica bem mais grave. Luiz Carlos, você pediu a palavra? Pedi. Eu queria só fazer uma ponderação, que é a seguinte. Esse cancelamento de contas pelo Facebook não foi uma decisão isolada do Facebook. eles fizeram uma espécie de faxina em contas suspeitas de estarem utilizando perfis falsos e usando robôs e espalhando fake news em vários países. E algumas dessas contas, inclusive, eram operadas a partir de fora desses países, inclusive da Ucrânia. Então, foi uma decisão que eles tomaram que envolveu o Brasil, envolveu a Argentina, envolveu o Chile, envolveu os Estados Unidos, Canadá, Ucrânia, Equador. Havia contas que eram operadas do Equador e da Ucrânia. Então, isso pode ser uma coisa mais grave do que parece. Eu acho que o prudente é a gente esperar as investigações para saber exatamente o que aconteceu. Muito bem. Você também pediu, né, Josias? Pedi. Acho que o Constantino faz bem recordar, nunca é demasiado recordar, que este inquérito é ilegal. ocorre que o plenário do Supremo Tribunal lavou o inquérito, referendou o inquérito. Então, o inquérito existe. Então, a Polícia Federal entrando pode dar uma ossatura a esse inquérito? É melhor que a Polícia Federal investigue do que deixar o Supremo Tribunal Federal fazer um, aí sim, um processo sem nenhum tipo de investigação, aí que nós vamos entrar num vale tudo mesmo. Agora, aqui é preciso fazer uma diferenciação. Nós não estamos falando de redes sociais da forma como nós entendemos. Que é a pessoa que vai ali, expressa a sua opinião, divulga informações, faz o que bem entende. As redes sociais estão aí para isso. Nós estamos falando de gente que se apresenta nas redes sociais anonimamente. E mais, simula uma série de contas, várias contas, uma multidão de pessoas. Na verdade, uma pessoa só manipulando uma rede inteira. É disso que nós estamos falando. Ninguém quer ser enganado nas redes sociais. Então, se tem esse sistema de empulhação, é bom que ele seja interrompido. E se há outros operando, além do bolsonarismo, e é razoável supor que os outros também façam, que se faça uma limpeza generalizada. Nós estamos tratando aqui da rede do Bolsonaro, porque foi essa rede que o Facebook tirou do ar. Mas é muito razoável supor que os outros também tenham. E, como lembrou o Azedo, essa ação do Facebook, ela se deu em 11 países. Então, você supor que é uma perseguição ao Bolsonaro, que o Facebook agora virou comunista e vai perseguir o presidente do Brasil, me parece um raciocínio torto. O que é essencial saber aqui, e eu acho que é muito mais razoável a gente esperar por uma palavra da Polícia Federal do que acreditar apenas no Facebook, o que se investiga aqui é uma manipulação. Inclusive, se disse que entre as coisas que foram manipuladas estão informações sobre a pandemia, a Covid-19. Então, é razoável saber o que está acontecendo. Acho que é muito bom que a Polícia Federal tenha entrado e torça-se para que a investigação seja bem feita e que venham à luz as verdades. Se o presidente tiver certo, ah, não tem nada de mais, ótimo. Vamos ver. Você, Constantino, para a gente encerrar esse assunto. Vamos lá, Paulo. Primeiro lugar, continuo sem saber onde está a acusação de crime. O Josias critica anonimato, fake, que é o que mais tem nas redes sociais de tudo que é lado. Isso não é crime. Então, eu continuo sem saber qual é o crime. Se for espalhar raiva ou narrativa falsa, repito que eu não conheço nada mais raivoso do que o desejo da morte do presidente escrito por um jornalista respeitado, entre aspas, pelos pares, pelo menos, da Folha de São Paulo. Então, o que é? Qual é o crime? Esparar raiva, mentira, anonimato? Isso é o que mais tem nas redes sociais. Além disso, você consegue espalhar mentiras com meias-verdades. É uma tática muito dissimulada e comum na imprensa. E não só na imprensa. Por exemplo, o MBL, que tem um bando de gente... Aliás, se for lotado em gabinete com recurso público e usar o tempo nas redes sociais para atacar adversário, isso também é crime? Como é que fica isso? Porque tem um monte de gente que faz. Quase todo político. O MBL faz. O MBL deu o destaque outro dia para uma notícia que dizia que empresário preso, se afastando daquele que é quase o guru e estava sempre na sede do próprio MBL, que é o Luciano Ayan, é defendido por Rodrigo Constantino, que sou eu. Não, não é defendido. Foi defendido no passado quando ele não tinha se revelado um traidor e um esquerdista. Então, veja como você consegue manipular. Então, eu continuo sem saber qual é o crime. Quando as redes sociais perseguiram ou não o Bolsonaro, não é Bolsonaro, é qualquer uma direita. Trump, aqui nos Estados Unidos, também é totalmente perseguido, como vários outros grupos. Negar que há um viés progressista nesses grupos de filtro e controle de conteúdo das redes sociais é negar. O óbvio, o projeto Veritas, felizmente, existe e já desmascarou isso tudo. Então, não dá para negar que existe claramente um viés ideológico progressista nas redes sociais como existe na mídia. Josias. Todo mundo sabe o que é crime, calúnia é crime, difamação é crime, difundir informação falsa sobre saúde pública é crime. Tudo isso é crime. É preciso saber se o crime foi cometido ou não, mas não é difícil de saber o que é crime, o que não é crime. Se a pessoa comete o crime colocando a cara nas redes sociais, eu tenho lá uma conta, o Constantino tem conta no Facebook. Se nós outros cometemos lá um crime qualquer, as pessoas sabem a quem se dirigir. O que não dá é cometer o crime no anonimato. É disso que nós estamos falando só, aí viés disso, viés daquilo, vamos apurar para ver se tem crime e se não tem crime. Constantino. Não, só para entender, o Josias está pregando então que seja proibido o anonimato nas redes sociais, é isso? É um passo ousado. Josias, vai lá. Eu estou pregando que as pessoas sejam passíveis de responder por aquilo que elas fazem. O que eu estou pregando é que não é razoável que um presidente da república e os seus filhos mantenham nas redes sociais redes anônimas e nessas redes difundam informações falsas, pratiquem calúnias contra adversários. Isso é o que eu estou pregando, não é razoável que isso ocorra. acho que a sociedade brasileira não tem, não precisa sofrer mais este golpe de ter um presidente da república que mantenha uma rede anônima praticando esse tipo de coisas. Então, é isso que o Facebook está dizendo quando tirou do ar. Olha, tem um anônimo aqui fazendo essas estripulias. Eu, como presidente do meu país está fazendo isso. Se estiver fazendo isso, eu acho que ele tem que ser responsabilizado. Vai lá, Zedô. Não, eu só para lembrar que o Facebook, ele está sendo acusado de conivência com grupos organizados que defendem posições de extrema-direita, neonazistas, etc., por omissão em vários países da Europa e nos Estados Unidos. E agora eles estão reagindo, inclusive porque eles foram acusados de interferência indevida nas eleições norte-americanas. Eles estão reagindo, eles estão adotando medidas para evitar que esse desgaste continue. E aí foram para cima dessas contas suspeitas e tal. Eles fizeram a mesma coisa que os bancos suístes fizeram para limpar a barra na União Europeia e pegaram todas as contas sujas e entregaram as contas sujas, inclusive as daqui do Brasil. É a mesma coisa, só que é na área da comunicação. Constantino. É que tem uma pequena diferença, né? Na verdade, pelo menos há o reconhecimento para o par do azedo que tem uma perseguição a grupos de direita ou tidos como extrema-direita que para essa turma de Facebook e da mídia é qualquer coisa que não seja tucana. Mas é curioso que é o seguinte, há um duplo padrão. A patrulha exerceu muita influência por conta dessa narrativa de que perderam a eleição para o Trump porque havia esses grupos manipulados com o Lui e com o Russo e essa baboseira toda que depois de muito tempo de investigação não deu em nada. mas há um duplo padrão porque o radical que espalha ódio dissemina ódio e tudo à esquerda isso está liberado. Black Lives Matter que é um grupo marxista raivoso Antifas que é um grupo fascista e por aí vai isso pode continuar à vontade. Então o que eu disse é exatamente isso todo mundo sabe que essa patota é barulhenta e exerce uma pressão uma patrulha e isso acaba surtindo efeito e para mostrar serviço e se afastar de qualquer grupo tido como extrema direita o Facebook e companhia vai lá mostrar serviço e começa a desmonetizar censurar perseguir qualquer conta até mesmo do presidente da república do Donald Trump quando ele fala que vai enforce the law e esse tweet foi apagado quando ele disse o seguinte vamos usar as forças para fazer valer a lei isso é uma coisa básica que há um ambiente de censura ideológica isso é público e notório.